Olha o salve rapaziada, começando o vídeo daquele jeito moleque Tô louco pra tomar o pau numa Porsche Olha aí o tamanho do bagulho Cê é louco viado Ah a Porsche não vai querer acelerar, tá ligado? Vou esperar um pouquinho aqui, que eu acho que a Porsche não vai querer acelerar Perdi o acelero monstro Ai caralho Cê é louco, se liga no bagulho Vou atrás moleque Que bagulho lindo Cê é louco moleque, que bagulho top bonito do caralho Verdão Bem forte Olha só mano Aqui eu vou tomar moleque Aqui eu nem tô acelerando também Aqui eu veni Eu vou seco Igual Finally Meu isso É Vamos Tuым Teve Tuve Tu Tuve Tuve Tá Car Ah, vai, moleque Só vamos, viado Tomando um paraventona, pô De pô, aí deu, hein Tô brincando, rapazada, tô brincando Isso aqui é Que bagulho louco, né, mano Isso é louco E o bagulho da reserva Se lasca Segura, moleque Esse é o comentário do rolê O comentário do rolê do caralho Vou até fechar aqui E nos próximos vídeos O bagulho vai ficar insano O bagulho Que aceleradinha da hora, hein, rapaziada Que acelerada top E você é louco E aí, cachorro, você tá bem? Na hora? Beleza E aí, rapaziada Que acelera, hein Você é louco, velho O bagulho é A sensação, mano Eu queria muito passar a sensação pra vocês Mas o bagulho é Não sei como te escrever, né Você é louco E aí, galera Vocês viram aí o acelerinho com a Porsche Achei que ela não ia dar uma aceleradinha Mas foi legal É que é foda também, né, mano Muito carro A Porsche não tinha espaço pra acelerar Mas não interessa, filho Acelero é acelero Danada Pelo menos Vocês viram que nós saímos lado a lado E... Mano O bagulho é muito louco Aquele verdão dela é muito louco, mano Muito top Você não conseguiu, né, viado Dar um acelero com ela, né Não, passei Achei que ela ia acelerar Aí tava trânsito, né Ela ficou pra trás Ah, eu fiquei esperando, mano Aí eu fiquei esperando que nem doida E aí, ó Ei, Uel Você não conseguiu também, né, mano Não consegui Você viu a Porsche, mano Eu vi, mas eu fiquei controlado Quando eu voltei Eu vi só vocês dois juntos Ah Tá muito calmo Mas o controle vai ficar tanto, hein É, vai ficar da hora Você é louco Ó Quem voltou pro rolê hoje Você é doido Quanto tempo, Alê? Desde janeiro Desde janeiro, né Seis meses, filho Sem andar de moto Seis meses sem andar de moto Você é louco Aí ele já aproveitou Fez uma revisão Zona Monstra Na dez dele Já era Trocou tudo, né, filho? Quanto é Nossa É isso Dez dele pelo E aí, peste ruim? Marcha? Hoje você tá suave? Ah, é isso Ó Então hoje S1000 Dez CBR S1000 Do Pratinha E aí, Pratinha? Marcha Marcha? Eita Só no cotoco Só no cotoco Eita Olha o tamanho do Pratinha, rapaziada Ô, Pratinha Quanto você tem de altura? 1,64 1,64 E a S1000 Fica de boa pra você? Não Fica só na pontinha, né? É, isso aí Então é, Marcha, mano Também tem aqui o Biel E aí, peste ruim? Bora aprender como é que anda esse cara Eita, é O Biel vai com a naked dele Tem a R3 também E aí? Marcha? Marcha É isso, mano A R3 é da hora, hein? Pra fazer um trecho de curva Motinha é top, mano É, galera Tamo só esperando um atrasido Tamo esperando um mano aqui Todo mundo chegou cedão E ele tá atrasadão, viado Cê é louco A gente espera O importante é sair todo mundo junto Mano, esse enrola, hein, viado Esse atrasa, hein? Cê é louco, mano Pior que nós não liga, tá ligado, rapaziada? De atrasar o rolê Mas, mano Já vai fazer uma hora pra lá, véi Que tá atrasado, cê é louco É, vambora Tchau, tchau, tchau É louco, rapaziada Deitona tá andando pra caraca, véi É que não dá pra mostrar pra vocês, mano Esse painel aqui Com a luz do sol A câmera não consegue pegar ele direito, tá ligado? Eu não sei o que acontece, véi É, foda Mas tá bom Esse acelerinho assim tá da hora É um tiro, né? E aí tira a mão Dá uma acelerada e tira a mão Dá uma acelerada e tira a mão Isso aí é bom Só precisa arrumar agora esses retrovisores, mano Cê é louco Com a força do vento é muita, rapaziada O vento, ele é muito forte, tá ligado? E o retrovisor, ele acaba fechando Como ele tem uma folguinha aqui, ó Ó, quer dizer O meu tem uma folgão, né? Olha aqui a folga Eu arrumei isso aqui uma vez E aí a primeira fechada que eu precisei dar nele E abri de novo, aí já era E ele Ele voltou a ficar folgado de novo Mas tá bom Aqui eu tô num Aqui eu tô numa acelerada sozinho aqui Porque os meninos sumiu, véi Eu fiquei esperando um pessoal, tá ligado? Eu esperei um pessoal ali atrás Pra eles Não errar o caminho E aí o outro O outro, a galera acelerou, mano Meteu marcha Puxa Eu não entendi foi a mais nada, rapaziada É que eu não tava gravando Mas Caralho, eu que que tava na frente, mano Os caras Apareceu tudo agora, mano Puxa, o que aconteceu? Eu não entendi foi a mais nada, mano Já que eu passei, eu nem vi eles, mano Em lugar nenhum Caramba Porra, eu que dei mancada Putz Dei muita mancada agora, mano Os moleques quando Pagaram o pedágio, será? Puxa Tá Entendi Entendi foi nada Mas tá bom, viu Obrigado Não entendi foi blufa nenhuma Ah, sim Zigzag S do Senna Entendi Tchau 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 Da hora cachorro, não entendi foi nada, mas tá bom. É rapaziada, eu achei que eu tava pra trás, mas a verdade eu tava lá na frente, eu era o primeiro. Eu perdi uma aceleradinha, mano. Então, mano, aí ó, perdi esse bagulho, mano. Ah, eu perdi uns bagulhos desses, mano. Ô, quando é assim, mano, tem que ir todo mundo pelo mesmo lugar, mano. Eu pensei nisso, como ele tava na frente, ele quis ir reto. Ah, deixa ele ir reto, mas vai todo mundo no mesmo lugar, mano. É tipo assim, ó, é vinte versus um, é vinte versus um, aí todo mundo vai naquele um, deixa ele ir no caminho dele, então, cara. Oxi. Mas é isso, rapaziada, tô bravo não, tá? Por vocês terem deixado eu ir sozinho. Não, eu queria ter ido, eu queria ir sozinho, mano. Tá bom. É isso, mano, aí a gente parou aqui num outro posto. E aí, pratinha? Só tava eu e o pratinha lá na frente. Só tava eu e o pratinha na frente. Eu parei lá no posto, ainda fiz assim, ó. Ah, mano, ah, eu não vi, mano, não vi, não vi, não vi. Que susto, cara, que você deu o sinal pra entrar ali no pedágio aí. Ah, acontece direto aquilo ali, mano. Dá nada. É isso, rapaziada, paramos num outro posto aqui pra abastecer. O pessoal já abasteceu tudo aí, já calibrou os pneus, todo mundo com o pneu calibradinho. Qual a calibragem? Trinta e um, vinte e sete. Trinta e um, vinte e sete. Marcha. Hoje eu quero ver ele ralando a saboneteira. Hoje vai, depois da aula que vocês deram aí. Depois da aula. Ô, ele vem acelerando agora. É, da hora. Ele falou que tá difícil de pegar. É, da hora, cara. Ah, mas o Alê... O Alê é seis meses, velho. É, o Alê tá tá matando mais bem assim. Seis meses, Alê. Tá doido, mano. Não dá não, velho. Tá até trava, tá enferrujado até as juntas aí, mano. É, da hora, mano. É isso. Marcha. Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos. A gente volta no próximo vídeo, mano. Hoje, eu não volto, hein, filho. Cê é louco? Olha isso. Apesar que os caras vão andar na moralzinha. Como tá suave. Vai. E aí, gente. Vamos lá.